O que você precisa é ser forte Nessa batalha eu estou contigo, contigo Você não sabe o que amanhã te espera Você é mais forte do que pensa Mais forte do que pensa Oh, espere, confie em mim Espere, confie em mim Basta dar um passo, um esperto Um passo de cada vez Você vai vencer Seja a luz na escuridão Tudo vai ficar bem Sei que seu coração está ferido Mas não desista Você é um guerreiro Guerreiro Você não sabe o que amanhã te espera Não perca a esperança Não perca a esperança Oh, espere, confie em mim Espere, confie em mim Basta dar um passo, um esperto Um passo de cada vez Você vai vencer Siga a luz na escuridão Mais perto Um passo de cada vez Você vai vencer Siga a luz na escuridão Tudo vai ficar bem Mesmo em meio à escuridão Não desista, não se renda Isso tudo vai passar Não é o fim Tudo vai ficar bem Mesmo em meio à escuridão Não desista, não se renda Isso tudo vai passar Não é o fim Tudo vai ficar bem Mesmo em meio à escuridão Não desista, não se renda Isso tudo vai passar Isso tudo vai passar Não é o fim Tudo vai ficar bem Não é o fim na escuridão Não desista, não se renda Não desista, não se renda Isso tudo vai passar Não é o fim Tudo vai ficar bem Não desista, não se renda Não desista, não se renda